O projeto dos embalados para o transporte de materiais para seres humanos limitar os efeitos da radiação emitida pelo embalado eliminar a possibilidade de uma reação em cadeia e dissipar o calor gerado pelo embalado A contenção dos materiais para evitar a dispersão depende do projeto e da resistência da embalagem assim como da quantidade e natureza do conteúdo permitido em um determinado tipo de embalado Os níveis de radiação externa são controlados com a utilização de blindagem enquanto rótulos afixados na superfície externa dos embalados indicam os níveis de radiação existente